Tantos eram, tantas noites, sem sequer uma loucura Ela saiu, sem dizer nada, talvez fosse ao teatro Gil Vai regressar, de madrugada, e acordá-lo cheio de vinho Tantos anos, tantas noites, sem nunca sentir a paixão Tantos anos Tantos anos, tantas noites, sem nunca sentir a paixão Mas atos anos, tantas noites, sem nunca sentir a paixão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto